Um senhor já bem idoso com muita sabedoria Comigo dialogava, eu atentamente ouvia Ficava observando o que ele me dizia Com o dom que Deus me deu e o ensinamento seu Eu transformei em poesia Recordo ele dizendo com a voz da experiência É triste presenciar no mundo tanta violência Hoje nas comunidades é difícil a convivência Muitos falam sobre a paz, mas esquecem de ensinar O que dá paz é a essência Aquelas sábias palavras eu guardei no coração E procuro partilhar com todos os meus irmãos Conviver com as diferenças, pois temos limitações Ele disse desse jeito que através do respeito Faz do amor aproximação Existe uma palavra onde a paz é resumida Nela contém oito letras, porém está esquecida Estou falando do respeito que transforma as nossas vidas É vivendo desse jeito pra ver pessoas unidas Estou falando do respeito que transforma as nossas vidas Existe 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 Existe